Sou eu, sou eu, sou eu quem faz amor com você A noite sou eu, vida, a vida se precisa Faz ele ver que o céu é o grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos almoçar na pousada Paraná Vamos encher o bucho na Paraná Olha a hora do almoço, 2h24 Chegando a pousada Paraná, Jaguacuara, Bahia Direita Vou usar da Paraná, vou usar da Paraná Vou completar esse tanquinho logo É isso aí galera, uma pausa porrando, vamos lá É nós, os gardenas da BR É isso aí galera Vamos embora, vamos pegar o bucho, acabei de almoçar agora na pousada Paraná A pousada que eu durmo, eu acabei de almoçar Por favor seguir, Paraná tem um destaque Vamos embora, demorou Vamos rodar mais um pouquinho 388 quilômetros até o destino Aí uma chuva aqui rapaz Tem ideia Pense num pé d'água Pense num pé d'água Pense num pé d'água violento Foi água em Foi água até desembarro, olha aí como tá indo o tempo Ainda bem que eu tava almoçando Ainda bem que eu tava almoçando Chega fez fila mano Siga 69 quilômetros pela BR116, Rodovia Santos do Ainda bem que eu parei pra almoçar Ainda bem que eu parei pra almoçar Então eu tava no meio da filha indiana Ai, ai, agora bate aquela preguiça Ainda bem que não me dá sono Dá só preguiça Se lá pra frente tá melhor Pra dar umas pedaladas boas 15 horas e 5 minutos 1662 quilômetros Da minha casa lá em Carapicuíba Até a pousada Paraná 1662 quilômetros Mas rapaz, tá de parabéns Tá de parabéns nesse aparelhinho da Conecdicai Eu tive o maior problema com aquele tag Do Sem Parar, um lixo Tive problema logo primeiro, logo Quando eu vim na Castelo Branco de casa A viagem passada Já nem passou E fora os pau que deu Deu pau na 381 Deu... Aqui, aqui, aqui na 116 Uns dois pedágios ele furou Agora o Conec... Atenção, radar 40 Agora o Conecdicai não, o Conecdicai é... Atenção, radar 40 É da hora, meu amigo Pegou logo o primeiro pedágio lá da Castelo Branco Sem novidades Lombada É, é... Estamos passando aqui em Jaguaquara Esse caminhão vai na minha frente que eu ando Quantos compromissos arrependo a hora Mas...